Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Coelho e este é o canal Histórias de Músicas. E essa música que está tocando ao fundo do nosso vídeo de hoje, fez parte da trilha sonora do filme Poltergeist, de 1982. Poltergeist, um filme de terror muito conhecido e que causou muito pânico e ainda causa até os dias de hoje, ele é muito emblemático, traz um tema muito forte, pesado e que causou desconforto nas pessoas que assistiam ao filme. Eu mesmo, quando assisti esse filme, ali na adolescência, confesso que me deu ali um pouco de medo. Daí eu já não era nem uma criança, porque o tema do espiritual, ele é muito forte. Assim como o exorcista, que trata de temas de possessão, envolve pessoas comuns, envolve histórias de pessoas que podiam ser nós, qualquer um de nós aqui assistindo o vídeo, enfim. Por quê? Porque tanto exorcista como Poltergeist falam de meninas inocentes, jovens, que têm uma vida estabilizada, uma boa casa, uma boa família e aos poucos vão sendo atormentadas por forças sobrenaturais. E Poltergeist é um desses filmes. O pai dela, da menina, ele trabalha com venda de móveis, ele consegue uma boa venda e vai se mudar por uma casa recém-construída, num lugar muito bonito, muito aconchegante, confortável. Parecia ali uma história ideal, né? Que uma família poderia descansar, poderia curtir aquele ambiente, aquela casa bonita, as filhas, o filho. Mas a história não é bem assim. Aos poucos, fenômenos sobrenaturais vão acontecendo. Todos em volta da menina, que é interpretada pela Hathaway Rourke. A atriz que interpreta, a Carly Wayne, que é a personagem, que os espíritos são atraídos por ela e passam a ter essas manifestações na casa de movimentar objetos e etc. Percebem nela uma luz. E aos poucos eles vão querendo ser... Assim como a história do iluminado, do Stephen King, por exemplo, eles vão querendo se alimentar dessa luz. Essa temática, esse arco, digamos assim, na história, ele é muito comum nesses filmes que envolvem crianças iluminadas. O Stephen King usa muito esse artifício, ele tem alguns personagens que são os iluminados. Mas, né, a Carly Wayne não faz parte desse universo, né? Mas também fala sobre essa questão, né? Ela tem uma luz muito forte que aqueles espíritos vão se alimentar. E ali se desenvolve a trama do filme Poltergeist, que vai só se intensificando e causando mais aflição naquela família na medida que eles vão perdendo o controle. Quem não assistiu o filme, eu recomendo assistir. É um filme, apesar de assustador, muito bom. É um clássico. Então, quem gosta de filme de terror, assista Poltergeist. É um dos filmes obrigatórios para quem tem uma criação por esse tipo de filme, por esse gênero do cinema. Assim como Exorcista, enfim, Poltergeist está ali na mesma linha. Eu acho que de qualidade. E também envolvendo toda a questão que foi extra-filme, digamos assim, nos bastidores, muita coisa aconteceu. Infelizmente, a menina que interpreta a Carly Wayne, a Cris Heter-Horke, ela veio falecer alguns anos depois, porque Poltergeist foi uma trilogia. E um pouco antes do lançamento do terceiro filme, a menina que já estava passando por alguns problemas de saúde, teve um problema no intestino e, infelizmente, veio a falecer, o que aumentou ainda mais toda essa atmosfera que envolvia os filmes, essa atmosfera do sobrenatural e das consequências de mexer com esses assuntos. Bem, mas eu deixo para vocês, né? Qual é a opinião de vocês? Vocês gostam desse tipo de filme? Eu, particularmente, gosto. Gostava mais, tinha muito mais. Antigamente, hoje em dia, eu não assisto tanto. Mas é muito interessante falar sobre esses assuntos e abordar esses filmes que são clássicos do terror. Deixe nos comentários. Obrigado para que assistiram o vídeo. E eu espero vocês no próximo vídeo de Histórias em Músicas. Até lá e tchau, tchau.